O processo de mudança começou em novembro do ano passado. 41 detentos foram transferidos do setor de carceragem provisória para a penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Com isso, foi possível uma reforma na estrutura física da cadeia. Todas as celas foram reestruturadas, além do pátio na área externa. A cadeia nunca tinha passado por uma melhoria completa desde que foi inaugurada e os cubículos estavam em péssimas condições. Após anos de uso e algumas rebeliões. Agora a cadeia irá funcionar 100% com o efetivo do Departamento Penitenciário. Isso deve desafogar a Polícia Civil para investigações. De acordo com o diretor do Departamento Penitenciário, Marcos Andrade, nos próximos dias, o mesmo deve acontecer com as cadeias de dois vizinhos e Santo Antônio do Sudoeste. De 2018 para cá, o Departamento Penitenciário começou a se preocupar também com aqueles presos que estavam nas carceragens das delegacias. E, diante disso, criou-se um cronograma e, a partir de então, passamos a receber essas carceragens através de gestões plenas, ou seja, o Departamento Penitenciário vai gerir todas essas demandas, passando a administrar, tanto administrativa quanto burocrática, essas unidades. E, recentemente, tivemos um protocolo de 41 unidades, sendo três unidades do estado do Sudoeste do Paraná, que serão incorporadas junto à de Pato Branco, a cadeia pública e gestão do Depem, e a de Palmas agora. Atualmente, a cadeia pública de Francisco Beltrão conta com 135 detentos que aguardam os trâmites judiciais. Agradecimentos. Agradecimentos. Agradecimentos.